Está aí nós da borracha do Galo Cego E aqui ficou bom, pertinho da feló O bicho aqui vai carregar na feló ali para o Abelém Vamos para essa carreta aí agora E aí Aí o Galo é jeitoso Pronto, Galo Duas coberturas Foi bom também que visitei meu pai outro Tá boa, né Ei borracha, que rolado? Eu passei aqui gritando de co...